Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias do Explorando. Esse vídeo é rapidinho, mas é bem importante, então espero que você assista aí. E se você concordar com a proposta, compartilhe e faça a sua parte. O Senado Federal vai discutir com entidades de defesa do consumidor, operadoras e a Anatel sobre como vai ficar o limite da internet. É uma polêmica aí, né? Elas têm a liberdade, mas é justo, elas têm essa liberdade. Enfim, o Senado Federal, os senadores, os nossos representantes, nossos queridos políticos vão estar lá debatendo para tomar alguma decisão, se vai fazer uma lei proibindo isso ou não, proibindo esse abuso, se elas podem limitar ou não. Enfim, então o que eu sugiro? Entre na página dos senadores, outras pessoas já sugeriram isso, já comentaram, mas pouca gente é politicamente ativa, né? Mas enfim, independente da sua posição, sabe? Se é de esquerda, direita, libertário, centro, estatista, não importa, você já votou, ou então se você não votou, outros votaram, eles estão lá recebendo salário pago por você, cada vez que você vai comprar um negócio, sua cerveja, você paga um motel, você paga o posto de gasolina, você está gastando dinheiro que vai pro bolso desses caras, então eles têm a obrigação de legislar por você, né? Entre em contato com eles, entrando no site aqui do Senado, você tem o contato de todos os senadores, de todos os estados, então no caso de São Paulo aqui, são esses três, o Aloysio, o Serra e a Marta, tem o e-mail deles, tem o telefone, se você puder tentar ligar e pedir a opinião deles, fazer pressão pra essa cambada bloquear, né? Proibir o limite na internet fixa. Por que isso? Porque eles são os nossos representantes, eles têm o poder de criar leis, né? A gente votou neles, mesmo se você se absteve ou não tem idade pra votar, enfim, seus pais, as pessoas próximas votam nesses caras pra fazerem leis, então o negócio vai estar na mão deles. O Senado vai ter o poder, né? Vamos ver de que lado eles vão ficar, independente de corrupção, como eu falei, independente do lado em que você esteja, se é partido X, Y ou Z, não importa. Eles já estão lá e já estão trabalhando pela gente, entre aspas, então nada mais justo do que eles façam à nossa vontade. Vamos pressionar um monte de gente mandando e-mail. Pra facilitar, eu separei aqui todos os e-mails deles de todos os estados, eu vou deixar uma lista já com vírgula. É só você copiar, eu vou postar aqui no meu site, o explorando.com.br. Aí vai estar destacado, entra lá, copia e cola no seu e-mail, manda um e-mail pra todos eles, manda uma mensagem perguntando qual que é a posição dele, sei lá, comenta o que isso vai impactar na vida dos brasileiros. Meu, se a internet limitada, na internet fixa, for aplicada pra valer, um monte de gente pobre vai se ferrar. Pobre e classe média também, né? Não só, tipo, pobre mesmo, porque pobre, pobre, muito abaixo da linha, não tem nem internet em casa. Mas enfim, vai ter internet dos pobres e internet dos ricos, porque assim, quem pode pagar 500 reais uma internet hoje? Quase ninguém, né? No Brasil, muito pouca gente. A pessoa não vai conseguir acessar cursos, não vai conseguir baixar áudio, não vai conseguir acessar portais de ensino, não é só entretenimento. E mesmo que seja entretenimento, né? A pessoa já pagou, já contratou. Já é um absurdo o limite diário que eles impõem na internet móvel por aqui. Tudo bem que isso é uma tendência em alguns lugares do mundo, mas, porra, o limite de 500, 700 gigas, aqui o limite é quanto? Estão propondo aí 30, 40, 50 gigas nos planos mais baratos? Ridículo. Você vê dois, três vídeos pra acabar sua internet até o final do mês? Não dá. Então compartilha essa ideia, não precisa nem ser esse vídeo, se você quiser compartilhar meu vídeo, beleza, ótimo pra mim também. Mas assim, compartilha a ideia, entre em contato com cada senador e cobre uma posição dele, principalmente no que você votou. Se você lembra o senador que você votou, fala, e aí, eu votei em você, qual que é a sua, né? Que lado você tá? Você vai barrar isso daí? Não vai? Vai fazer um limite mais justo ou não vai? Limite mais justo é polêmico porque a coisa varia, né? Se você falar um limite justo de 200 gigas hoje, daqui 5 anos pode não ser. Então não dá pra você limitar, assim, especificar de uma forma concreta em números. A internet é muito viva. O ideal seria não ter limite nenhum. Você já contrata pela velocidade? Tem a questão técnica, né? Se todo mundo usar na velocidade máxima contratada, as redes vão cair e tal. Aí as superadoras que devem oferecer velocidades menores e parar de fazer propaganda enganosa. Prometer só aquilo que elas conseguem entregar. Enfim, espero que tenha passado a ideia. Eu tô meio irritado com esse negócio todo, irritado com outras coisas aqui também. Entre em contato com os senadores, não deixe isso pra lá, porque essa é a hora. Se você ficar quietinho, se você ficar na sua, falar, eu não me mexo com política, eu não tô nem aí. Sabe? Vai passar, vai passar batido. Então vamos fazer barulho. E eu vou tentar, eu não prometo, mas eu vou tentar obter uma resposta de cada um dos senadores do Brasil pra publicar aqui no site, no Explorando, seja direta ou pegue em algum site de notícia sobre a opinião dele sobre o limite na internet fixa. Se ele é a favor ou não. E aí a gente tem uma base aí depois, se vai votar no cara ou não, dependendo do caráter dele. Porque acho que o cara que for a favor das operadoras, sei lá, não falta de caráter da nada. Ele quer prejudicar radicalmente boa parte da população brasileira, que vai perder acesso a entretenimento, a cursos, a material educativo, tudo. Tipo, a internet, porra, não dá pra limitar. Os limites que estão propondo, 80 gigas, 50 gigas, se uma semana, menos de uma semana a internet vai acabar pras pessoas, não dá. Então faça isso, entre em contato com os senadores. Se você puder, compartilha esse vídeo, comenta aí e dá uma conferida lá no site. Eu vou deixar a lista de e-mail já separada por vírgula, é só você copiar e colar, tá? No explorando.com.br, vai estar bem na entrada lá, destacado isso daí. Vamos fazer pressão, não vamos deixar barato não, porque senão, meu, vão ferrar mais ainda com a gente.